Qual é o prejuízo de fazer cardio acima dos 60% a 70% da frequência cardíaca máxima? Não tenho paciência para ficar medindo, não tem problema nenhum, irmão. Não tem problema nenhum. Olha só, nós temos basicamente três tipos diferentes de cardio para fazer. Nós temos o de alta intensidade, por exemplo, uma corrida, um pedalzão forçado, onde a frequência cardíaca vai lá em cima. Nós temos o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, High Intensivity Interval Training. E nós temos o treinamento aeróbico de intensidade moderada, que é esse que você mencionou, entre 60% e 70%. Todos os três serão excelentes para produzir melhora na condição cardiorrespiratória. Todos os três serão excelentes para colaborar no processo de emagrecimento, como produção de gás calórico. Qual que é a sacada? A sacada é fazer, brother. Se você gosta do pedal forçado, da corrida forçada, vá correr. Se você gosta do intervalado, faça o intervalado. Se preferir, faça o moderado. Mas faça. É muito importante para a sua saúde. Responde a enquete aqui embaixo. Desculpa. Obrigado.